Mas pra te perguntar da seleção, cara, a seleção brasileira tá otimista mesmo, acho que o Brasil vai chegar ou... Ah, acho. Alguém pode tirar esse X aí? Primeiro, eu... Como eu não tenho uma relação passional com a seleção brasileira, assim, de novo... Você não torce? Não é que eu não torço, é que eu comparo muito com o Galo também, entendeu? Eu não morro se... Eu não morro se perder, entendeu? Nem em Copa. Não, é... Eu fico assim, cara, porque eu vejo as pessoas te matando e tal e... Eu tô bem curioso pra ver como vai ser o clima, cara. Vai ser logo depois dessa loucura que a gente tá vivendo. Eu não consigo sentir essa angústia com a seleção. Eu também não. Mas eu acho especificamente, porque a admiração que eu tenho pelo trabalho do Tite é tão grande e eu gostaria muito que desse certo. É que a gente tem uma relação no Brasil filha da puta com a seleção brasileira, no sentido de 8 ou 80, sabe? Então, quando tá dando errado, é só porrada, sabe? Nada presta, 2018 mesmo. Pô, o Brasil tinha um time legal, sabe? Perdeu num jogo que... Pô, foi jogo, cara. Tomou os gols, depois que tentou reagir e tal. Podia ter empatado, não empatou. Um jogo mal, cara. Não, foi um jogo ali, cara. Foi um jogo de duas seleções boas e uma vai ganhar, uma vai perder, sabe? Aí, de repente, nossa, nada presta e sei lá o quê. Então, eu consigo ter uma relação um pouco mais distanciada, porque eu não me envolvo tanto emocionalmente. E até por isso, acho que, cara, o Brasil é um dos grandes candidatos, sim, porque o Brasil é uma seleção certamente que tem um número de jogadores imenso, em boa fase, bem, jogando bem, livre de lesões, né? E em todos os setores do campo, ataque, defesa, meio campo, gol, o time é bem treinado, o time tem variações, o time tem... É que você não consegue garantir nada agora. Copa do Mundo é traiçoeira demais, cara. É mata-mata, pô. É um gol que te elimina. O Brasil foi eliminado em 90 pela Argentina, fazia uma Copa, ganhou os três jogos sem convencer, num jogo que massacrou o adversário que foi contra a Argentina, uma jogada genial do Maradona, o gol, acabou, tomou o gol, acabou, saiu da Copa. Então, isso pode acontecer, né? Pode acontecer, você pode ganhar a Copa, às vezes, aos trancos e barrancos, ou a França ganhou a Copa de 18, o primeiro jogo com a Austrália foi horrível. Ganhou do Peru ali no sufoco, o jogo com a Dinamarca nem teve jogo. Aí veio o jogo com a Argentina, que foi um super jogo, assim, e tal, mas as coisas têm que dar certo pra você na Copa do Mundo. Não adianta. A Espanha, em 2010, né? A Alemanha, em 2014, teve o jogo lá de quartas. O jogo da Argélia, o jogo da Argélia. E a compra final contra a Argentina foi o seguro. A Espanha, se o Cazilhas não pega o pênalti, a Espanha sai pro Paraguai, né? Pro Paraguai, cara. Então, a Copa do Mundo, o que é um barato da Copa do Mundo? Ela é uma competição de margens muito finas, cara. É um mês. É um mês, é aquele momento, é aquele episódio. Então, quem... O que aconteceria em 2002 se o gol do Wilmot não fosse anulado? Então, quem garante qualquer coisa, cara? A Copa do Mundo é uma competição em que os episódios fazem muita diferença. O episódio pode ser contra você, pode ser a seu favor. Por que eu tô falando isso? Eu acho o Brasil favorito pra ganhar a Copa do Mundo, por todo esse contexto. O principal. Acho. Acho o nível dos jogadores, a capacidade do trabalho da comissão técnica, eu acho que é muito difícil ganhar do Brasil hoje. É muito difícil qualquer um ganhar do Brasil. Tem essa coisa da desconfiança porque não joga com os europeus e tal, mas tudo bem, os europeus não jogam com a seleção brasileira também. Você acha que eles não gostariam também de saber como eles estão em relação ao Brasil, em relação à Argentina? A Itália, campeã da Europa, pegou a Argentina e foi um massacre da Argentina. Acho a Argentina a segunda favorita a ganhar a Copa do Mundo. Se eu tivesse que pegar meu dinheiro agora e botar, ah, eu botaria um pouquinho no Brasil e um pouquinho na Argentina. Eu acho as duas melhores seleções do mundo hoje. Quer dizer que uma vai ganhar? Não sei, cara. E eu adoro. A parte boa de não pensar só em seleção brasileira é que a Copa do Mundo, pra mim, é um negócio que... A Copa de 14 teve uma parte boa e uma ruim. A boa foi cobrir em loco, acompanhar a Itália e tal, e depois a França, né, porque a Itália saiu de um dia pro outro e eu tava mudando de missão. Mas foi... Porque você tá no front, você vê... Quem cobre a Copa em loco vê pouco a Copa. É engraçado isso. Então, aí, pra você cobrir de longe, pelo menos você consegue ver todos os jogos. A Itália ficou onde? No Rio? Ela ficou em Mangaratiba, no litoral do Rio, ali. E ela viajou pra Manaus, voltou... Onde o Neymar tem casa. É. Ficaram num super resort lá, o campo ficava dentro, então eles não dava nem sair pra treinar e tal. E... Os caras falaram que o Balotelli resolveu pedir a namorada em casamento no meio da Copa do Mundo, alugou um barquinho pra pedir ela em casamento em alto mar, em plena Copa. Caralho! Tá doido, velho. Aí depois veio a notícia que os caras, tava todo mundo brigado com ele e tal, depois da Copa, mas... É... Mas aí é isso, quando você cobre uma seleção, você não vê muito a Copa, né? Então eu embotei o desafio esse ano de ver todos os jogos, todos, todos, todos os jogos. Eu fiz o... Eu fiz o jogo menos visto na história das Copas, que foi Coreia do Norte e Costa do Marfim em 2010. Porque foi no mesmo horário de Brasil e Portugal na última rodada. Foi 0x0, né? Aí... Aí eu até brinquei num dia que eu tava dando um curso, eu falei, ah, eu fiz o jogo que ninguém viu na história das Copas, que foi Coreia do Norte e Costa do Marfim. Ele falou, não, eu vi. O cara era fã do Drogba, e tal, o cara tinha visto o jogo. Eu falei, tá vendo? Nunca vou falar. Tem aquele jogo que você faz que você tá rolando um super jogo num canal, você tá fazendo outro. A gente rola muito isso quando a gente tem Championship na hora da Champions. Mas, cara, sempre tem algo. Uma pessoa tá vendo. Claro. Uma pessoa tá vendo. Claro. Ainda mais hoje em dia que tem negócio de aposta, né? Então o cara, às vezes... Você nem vai... Às vezes o cara tá vendo que ele tá nele. Ele só apostou no jogo e tá vendo. Então isso tem muito hoje. Mas... Mas, cara, a Copa do Mundo é demais, cara. Eu tô super ansioso pra chegar. E essa Copa pode ser... pode ter um nível melhor de jogo por conta de cena no meio de temporada europeu. É, tá legal. Tem o lado ruim que qualquer lesão agora vai tirar o cara, né? É, tem tempo de recuperação. Mas, é, vai ter um nível físico melhor. E ela é mais condensada, né? Então pro cara que é doente, né? A gente tinha aquela coisa do... A gente tinha um jogo, um dia aqui com quatro jogos, né? Acho que foi o primeiro domingo da Copa aqui. Ah, é? Ela vai ser em menos dados? Menos dias? Sim, porque ela normalmente era um mês inteiro. Sim. E agora ela vai ser em 29 dias. 21 dias. Ela começa num domingo e acaba num domingo. São quatro semanas de Copa. Uhum. É, então durante as duas primeiras rodadas, são quatro jogos por dia. Eram três, né? Uhum. E agora são... Tinha um dia com quatro jogos, porque a abertura eram dois jogos no dia, né? Sim, sim. Aí ficava um dia com quatro. E agora não. Agora são... No primeiro dia... Vai ter um jogo no primeiro dia, que é Catar e Equador. Aí tem um dia com três jogos, que é o outro jogo do grupo A e os jogos do grupo B. E aí é C e D num dia, E e F no outro, G e H no outro. Então vai ter jogo das sete da manhã até as seis da tarde. Daqui um mês o Brasil vai estar jogando, cara. Você vê alguma surpresa com relação à convocação? Você acha que o Daniel Alves, por exemplo, vai ser convocado? Eu estou descrente com isso aí, porque o fato de ele ter jogado pouco e mal no Pumas e o time foi eliminado, então ele está tentando manter a forma sozinho. E... Eu acho que o Tite pensa muito e tem que ter mais um zagueiro. Porque a Copa é isso, né, cara? A zagueira é uma posição que está exposta, não só a... Suspensão. A suspensão, como lesão todo mundo estava, mas a suspensão também. Sem contar que ele está usando um militão de lateral também, que ele pode... Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele iria com mais um zagueiro, então, porque ele sabe que o militão pode jogar na lateral direita se precisar. Quem vai ser? Ele gosta muito do Bremer, ele ficou muito impressionado com o Bremer agora, nessa última data. O Bremer machucou, não é grave. O Veríssimo está voltando no time B do Benfica, que é um cara que foi convocado antes. Se o Veríssimo viesse jogando esse tempo todo, seria ele. Ele adora. O Veríssimo... O que ele tem que sair desse bola boa. Puta zagueira. Puta zagueira. Mas acho que o fato de ele estar voltando agora, acho que não vai dar para ele. Se ele tivesse mais um mês, talvez, acho que vai ficar muito em cima. O Magalhães deu uma oscilada aí nos últimos jogos, mas ele gosta também. Mas acho que o Magalhães está até certo, porque eu acho que o Thiago, Marquinhos, Militão e Gabriel, Magalhães estão certos. Acho que a questão é se ele vai levar ao quinto. E acho que vai. Aí vamos ver. Você acha que tem tudo para ser a melhor Copa do Neymar? Ou... Essas coisas do extracampo podem tirar o foco? Cara, ou é assim, se me perguntar se essas manifestações do extracampo dele agradam lá dentro, eu vou dizer que não. Porque a ideia... Parece que tinha havido uma combinação e não se manifestaram. A ideia dos caras era deixar isso meio de fora. Mas assim, eu acho que tecnicamente ele está bem, fisicamente ele está bem. Eu brinco sempre que um dos nossos grandes dilemas é analisar o Neymar. Porque, cara, como jogador, ele é um deleite de ver, né, cara? Gênio. Com pessoa, ele é esse bobalhão aí, cara. Ele é, sabe, é um cara que não cresceu, sabe? Mas enfim, eu não vou ver o Neymar dar uma palestra, né? Sim. Então, e assim, a gente não pode levar nossas impressões do que é a pessoa para dentro do campo. Então, se o Neymar jogar pra caralho, comer a bola e tal, ótimo. Vamos falar sobre isso, né? Mas ele é um dos caras que me dão um nó, cara. Porque eu acho o Neymar um personagem tão... O personagem do Neymar não me interessa em nada, sabe? Não me interessa em nada. E o jogador me fascina. Eu paro para ver o Neymar jogar. Mas é um dilema que a gente tem na profissão e a gente vai aproveitar... A gente aproveita para explicar isso, né? Quando você fala de um jogador, você não está falando que você gosta dele, não gosta dele. Você simplesmente olha para o campo, né?